Você sabia que mais de 70% dos usuários de rede social navegam com o som completamente desligado ou quase no mínimo? Isso mostra pra gente que o conteúdo tem que ser visualmente atraente e auto-explicativo. Então, na sua produção, sempre que possível, coloque elementos visuais. E o mais importante de tudo, coloque uma legenda bem grande e visível, para que a pessoa possa ler e saber do que se trata.